Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Que não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me presta uma grana pra mim Eu tô com o pé dentro da prisão, tô no terceiro mês Que não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu e a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E caso a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Tem que ser com você E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando Fala que tá namorando Fala que tá namorando E caso a semana que vem Deixa o povo falar Fala que tá namorando O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Pra deixar acontecer A gente liga pro povo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E caso a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você 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 Eu quero ser lembrado com você